Querido ouvinte, percorremos juntos mais um período de 365 dias. Foram dias de trabalho, de reflexão, de desafios, de conquistas, dias também de dedicação à nossa rádio, a Rádio da Fraternidade. O seu apoio e a sua dedicação fizeram e fazem a diferença, por esta razão. Aqui estamos para agradecer. A nossa palavra é, portanto, de profunda gratidão. Sem o seu apoio, muito pouco nós podemos realizar. Juntos podemos vencer desafios e levar a mensagem de esperança e de esclarecimento da rádio a muitas mentes e corações que necessitam. O sempre atual Fernando Pessoa um dia escreveu Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E é exatamente isto que quero desejar a você neste novo ciclo de vida. Que você se sinta nascido e renascido a cada momento de sua vida, vendo em cada experiência uma novidade, um convite, uma proposta de crescimento e de transformação. Muita paz no seu coração. Aqui falando, Henrique Fernandes. Muita paz no seu coração.